Bom dia, mais uma luta aí pela frente, agora o Santos, time grande, Botafogo como é que se comporta diante desse cenário, a importância da partida e o tamanho do oponente? Precisamos nem falar da importância da partida, né? Quarta de finais, jogo importante, aí esquecer o que passou contra os grandes na primeira fase e focar nesse jogo agora de domingo. Bom dia, Valfrido, bom dia. Perguntei agora há pouco para o Marcos, vou perguntar para você também em relação a como o Botafogo deve agir em campo diante do Santos, considerando até mesmo o perfil de jogo do time com os outros grandes, né? Considerados grandes times. Botafogo teve volume de jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Corinthians, mas infelizmente não chegou ao gol, acabou saindo com a derrota. Como mudar isso para enfrentar o Santos? É verdade, como você falou, a gente fez três bons jogos na primeira fase contra os grandes e pecamos ali no último passe, na finalização, é focar, trabalhar essa semana e contra o Santos fazer um jogo diferente, né? Não além de fazer um bom jogo e sair com resultado positivo, porque a gente fez um bom jogo contra os grandes, mas não conquistamos a vitória. Tem que fazer esse capricho aí, né? Tem que fazer esse capricho e começando lá atrás, né? Tipo, na bola parada, zagueiro, volante que vai na frente ali, Deus quiser a gente fazer um resultado positivo no primeiro jogo e fazer um bom jogo lá também. Bom, Frido, a falta de atacantes para colocar no jogo por causa de todas as lesões, etc, acabou sacrificando um pouco o Bruno Moraes, mas mesmo assim ele conseguiu marcar aí os cinco gols, o vice-artilheiro, etc. Às vezes que o Bruno Moraes não esteve em campo, o Botafogo não conseguiu marcar gols, nem com o pessoal da frente, nem com o pessoal de trás. E você é o volante que chega de trás para finalizar, teve algumas oportunidades em algumas partidas, etc. A importância do Valfrido que desempenha esse tipo de papel, não só lá atrás, mas principalmente chegando na frente para que os gols possam sair. Na verdade, o Bruno tem feito um bom campeonato, como o restante do elenco. A importância ali dos volantes chegarem na frente é o homem surpresa, né? Que ninguém espera, eu tenho me cobrado nos treinamentos, nos jogos, aquela pifada para o Jamie, para quem vem de trás. Se Deus quiser sair contra o Santos, a gente possa sair com resultado positivo. Valfrido, no geral, como é que está a cabeça de todos vocês para esse momento? Nos últimos anos o Botafogo vem chegando, né? Sempre nas quartas de final. Mas dá uma travadinha aí, né? Como é que está nesse momento? É um time completamente reformulado, muita gente aí nem tinha jogado um Paulistão ainda, que saia chegar nessa fase do campeonato. Então como é que está a mente de todo mundo para esse jogo? Está tranquilo, está focado, o ambiente é bom, o ambiente é tranquilo. E é um campeonato à parte agora, né? Passou a primeira fase, a gente conseguiu o primeiro objetivo, que era não cair, classificamos. A gente tem um grupo bom, um grupo forte e vai chegar brigando com o Santos aí nessas quartas. Valfrido, o Botafogo entra em campo para jogar com o Santos com a carga de responsabilidade, de ter que se superar, de ter que vencer o time grande, de ter que passar para as semifinais depois de N anos, de não ter conseguido. Toda essa carga de responsabilidade está nas costas de vocês, ou vocês estão se preparando de repente para se divertir em campo, para fazer o que vocês sabem fazer, para jogar bola, mais solto e de repente conseguir algum resultado positivo em função disso? Então, o que passou para a gente, já passou, né? A gente chegou aqui com a responsabilidade de primeiro não cair e segundo classificar. E agora é pensar, um jogo grande, um jogo importante como o Santos, não precisa nem falar o que a gente é preciso fazer ali dentro de campo, é que o professor Léo tem para nos passar, estudar bem o time deles e tentar uma vitória no primeiro jogo. Para o Botafogo a gente sabe qual é o objetivo, que é ir se classificando e conseguir a melhor pontuação possível até para beliscar uma Copa do Brasil. individualmente, para cada jogador, também é uma oportunidade de arrumar um bom contrato no segundo semestre, ou aqui mesmo, ou em outro lugar? É uma... O Paulistão é uma visibilidade grande, né? Tanto na primeira fase e agora no mata-mata, melhor ainda. Eu acho que todo jogador tem essa consciência que se fizer um bom jogo, vai aparecer coisas boas, ou até mesmo aqui no Botafogo, para ficar, ganhar melhor. E a gente espera fazer um bom jogo e que essas portas possam se abrir. Bom, então dá para a gente concluir que se até agora vocês davam a vida dentro de campo, nesse jogo contra o Santos vocês vão dar a vida e emprestar a vida do irmão, do tio, do pai, do sobrinho? É isso mesmo, é se unir ali, brigar até o último minuto e dar a vida, como você falou, que é um jogo muito importante para o Botafogo e para a gente também.